O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata levantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear O galo se apaixonou perdidamente De uma pata que nadava na lagoa Esse galo que era muito inteligente Junto à lua a pata levantava Mas o pato logo ficou ciumento E entrou pelo curral das galinhas E dizia este pato me pagarás E com todas as galinhas sozinho ele ficou E o galo aprendeu nada E a pata cacarear E o galo aprendeu nada E a pata cacarear La-la-la-la-la-la-la-la-ila Passarinho Dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar Passarinho quer dançar O rabicho pra lançar Porque acaba de nascer No sininho dançará Passarinho passará Alegria de viver Seu piquinho quer abrir Azulzinha sacudir O rabicho vai mexer Joelhinho vai dobrar Tem saltinho só pra ver Vamos voar É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O céu e mar Passarinho Passarinho quer dançar O rabicho vai lançar Porque acaba de nascer Passarinho quer dançar Quer ter canto pra cantar Alegria de viver Seu piquinho quer abrir As asinhas sacudir E o rabicho vai mexer Chu 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 Saca tem canto pra cantar, alegria de viver Seu bichinho quer abrir as asinhas, sacudir E o rabinho vai mexer O joelhinho vai dobrar, dançadinho só pra ver Vamos voar É dia de festa E a dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu irmão É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu irmão É dia de festa Dança sem parar E depois voar no azul Cruzar de norte a sul O seu irmão É dia de festa Dança sem parar A rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando a rã saiu pra cantar A mosca veio e a fez calar A mosca e a rã que tava sentada cantando debaixo da água A mosca e a rã que tava sentada cantando a rã que tava sentada cantando a rã que tava sentada cantando debaixo da água Quando o rato ao rã que tava sentada cantando a rã que tava sentada cantando a rã que tá no azul Aranha, mosca, mosca, rã, que tava sentada cantando debaixo da água Quando o cachorro saiu a cantar, veio o homem e o fez calar O homem, o cachorro, o cachorro, o gato, o gato, o rato, o rato Aranha, aranha, mosca, mosca, rã, que tava sentada cantando debaixo da água Quando o homem saiu a cantar, veio a sogra e o fez calar A sogra, o homem, o homem, o cachorro, o cachorro, o gato, o gato, o rato, o rato Aranha, aranha, mosca, mosca, rã, que tava sentada cantando debaixo da água Quando a sogra saiu a cantar, nem o mesmo diabo a fez calar A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa saia e o galo palitou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um pírio, a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena do pavão A galinha pintadinha e o galo carejou A galinha usa saia e o galo palitou A galinha ficou doente e o galo nem ligou Os pintinhos foram correndo pra chamar o seu doutor O doutor era um pírio, a enfermeira era um urubu E a agulha da injeção era a pena do pavão O doutor era um pírio, a ter um pírio E o galinha da injeção era um urubu E a agulha da injeção era um urubu Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão Quando quer comer bichinhos Com seus pezinhos ele se esca o chão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Ele bate as asas, ele faz piu-piu Mas tem muito medo é do caminhão Uma pulga aventureira Decidiu viajar Preparou sua equipagem E na porta foi esperar Um cachorro peludinho Apareceu sozinho Esse é o meu transporte E disse a pulga e pulou E assim sim, sim, sim Viajou, jojou, jojou Na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viagem era Quem sabe até onde chegou E assim sim, sim Viajou, jojou, jojou Na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viagem era Quem sabe até onde chegou E assim sim, 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 sim Viajou, jojou, jojou Na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viagem era Quem sabe até onde chegou E assim sim, sim, sim Viajou, jojou Na orelha do cachorro lanoso A pulga que a viagem era Quem sabe até onde chegou A chuva chegou levando ela embora Depois do sol saiu e a chuva se secou E assim sim, sim, sim A aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois do sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois do sol saiu e a chuva se secou E assim sim, 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 sim A aranha de novo começou A pequena aranha subia pela pica A chuva chegou levando ela embora Depois do sol saiu e a chuva se secou E a pequena aranha de novo começou A pequena aranha de novo foi E assim, sim, sim, sim Obrigado.